E 100 metros é o prêmio Marco Rizó. Daqui a pouquinho a partida. Todos comportados e alinhados. Primeiro boxe, Sessato Aras Pernambuco. Fábio Câmara. Sessato no primeiro boxe com a condição de Aqueiroz. Faia. Atenção. Foi dada a partida para o terceiro par e foi bom larga. Xuxu Boy vai tomando a ponta. Vai levando um corpo de vantagem. Johnny Fome encorna em segundo. Sessato avança junto a Serra Quintana. Vai tendo na terceira colocação. Ponteando o Xuxu Boy. Ele tem dois corpos de vantagem lá por fora. Johnny Fome vai encorna em segundo. Emirates Clássia aparece em terceiro. Sessato por dentro em quatro. Mas já vão deixando a reta oposta. Vão para o contorno da grande curva. Xuxu Boy segue ponteando. Ele tem um corpo de vantagem. Emirates Clássia aparece já em segundo. Johnny Fome ficou para terceiro. Sessato é o quarto. Coate aparece em quinto. Faia é o sexto. Os animais vão contornando pelos quatrocentos metros finais. Contorna e entra pelos quatrocentos metros finais. Xuxu Boy girou ponteando. Girou com o corpo de vantagem. Emirates Clássia. Quarta no segundo. Johnny Fome por dentro. Aparece em terceiro com Sessato em quarto. Garota levada em quinto. Coate é o sexto. Os animais passaram da primeira para a segunda metade da rota de chegada. E Xuxu Boy desde o pico de partida. Vem ponteando com Emirates Clássia. Avançando lá por dentro. Xuxu Boy por fora. Xuxu Boy, Emirates Clássia. Xuxu Boy vai reagindo. Emirates Clássia lá por dentro. Xuxu Boy tem a ponta. Tem cabeça. Tem pescoço. Tem o corpo inteiro. Tem dois. Tem três de vantagem. Xuxu Boy. Aras Mogi cruza. Foite a final. Xuxu Boy depois Emirates Clássia. Coate. Sessato. Garota levada. Johnny Fome. Nobre Ascara.